Olá galera, beleza? Então eu vou gravar mais um vídeo Eu não entendi muito bem Não sei o que eu vou gravar hoje Mas vamos tentar Eu Estou instalando E futebol para 2020 Só que eu não vou poder trazer para vocês Porque eu não consigo gravar Jogando, tá? Então Eu posso Um dia gravar para vocês um vídeo Que Eu jogo PES 2020 Na TV e eu mostro para vocês, beleza? Então Salve e dá esse regadinho, gente Tchau